E olha gente, vou te contar agora como que vai funcionar a dinâmica da semana lá no BBB, eu sou o Coquim, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá bom gente? Olha, sem enrolação, sem notícia falsa, aqui gente, vou te contar, olha, formação do paredão quádruplo, vai ser quatro pessoas no paredão, gente. A Domitila, ela já tá no paredão, né gente? Sem direito à prova bate-volta, devido lá ao quarto branco que ela perdeu. O Fred, ele tá imunizado, gente, então não vai poder ser votado, né? Aí, o anjo vai imunizar alguém, vai rolar a prova do anjo nesse sábado, o líder, o Fred, no caso, vai indicar uma pessoa, e aí vai acontecer uma dinâmica diferente, gente, ó. A casa será dividida por sorteio em dois grupos, então tem 12 pessoas lá, vai fazer um sorteio de seis pessoas, e depois outro sorteio ali de mais seis pessoas vai virar dois grupos ali de seis. Pessoas aleatórias ali, independente de grupo, né? A gente acredita que no sorteio vai bagunçar tudo. E aí, as pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas do outro grupo, gente. Vão ter que entrar num consenso. De cada grupo vai sair um emparedado, vocês entenderam? Vai ter o grupo A e grupo E que vai ser formado através de sorteio. Seis pessoas em um, seis pessoas no outro, seis pessoas no outro, né? E aí, gente, a galera do grupo A vai ter que escolher alguém do grupo B, e alguém do grupo B, escolher alguém ali do grupo A. Então, são já três pessoas no paredão. E aí, vai ter o poder Coringa, o dono do poder Coringa, que vai determinar qual dos emparedados poderá dar o contra-golpe, gente. Olha, interessante, tá bem diferente essa dinâmica, né? Então, quem comprar vai escolher ali, né? Qual das pessoas que já estão no paredão que vão dar o contra-golpe, ou seja, puxar outra pessoa. Caso ninguém compre o poder Coringa, os dois emparedados pela casa, ou seja, através do sorteio, do grupo, do treco ali, vão ter que entrar num consenso ali, né? O contra-golpe. Escolher uma das pessoas ali pra dar o contra-golpe, né, gente? Escolher outra ali pra puxar, e aí vai ter a prova Bate e Volta, gente. E aí, gente, tem algumas coisas que aconteceram devido à prova do líder também ali, né? Sara e Aline, elas não vão participar da próxima prova do líder. Também a Larissa e a Bruna foram direto pra Xepa. E ali, ó, a Marvela e Gabriel Santana não poderão comprar o poder Coringa. Então, não vai ser eles ali que irão, né, gente, decidir quem que vai dar o contra-golpe, né, das pessoas que estão no paredão. E a Mãe de Sapatos estão fora da próxima prova do Anjo. Então, a Mãe de Sapatos também já sabemos que não vai rolar eles ali na prova do Anjo, pessoal. O que vocês acharam, hein, gente? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês aí. Quem vocês querem aí que vá pro paredão. Quero saber a opinião de vocês.